A resolução 42-2024 é com base no decreto de situação de emergência assinado pelo governador na semana passada, mas só entra em vigor a partir da aprovação de cada um dos 12 comitês de bacias hidrográficas do Paraná. O estado atravessa o período mais crítico para a ocorrência de queimadas florestais em razão do tempo seco, baixa umidade do ar e falta de chuvas. Fizemos o lançamento de diversas ações para combate a incêndio, prevenção de incêndios florestais que em última análise é também uma forma de proteger os recursos hídricos, é também tentar ser resiliente a essas crises de redução de vazão de rios e de chuvas e tudo mais, protegendo nascentes de incêndios. Essas são medidas que nós temos tomado no decorrer desses últimos anos. Entre as medidas, a resolução estabelece ainda a prioridade na análise e emissão de autorgas de pontos de captação de água emergenciais e destinados a empreendimentos de saneamento. Em casos de indisponibilidade hídrica para abastecimento público, o texto prevê que os usos de recursos hídricos considerados não prioritários serão restringidos por portaria específica. A regulamentação reforça também que o IAT disponibilizará equipamentos para a perfuração de poços artesianos nos municípios atingidos pela estiagem e destaca o pedido para o uso racional dos recursos hídricos, com priorização para o reuso de água e preservação. Buscando sermos fortes no momento em que mais precisamos, que são os momentos em que temos os eventos críticos, sejam eles as estiagens, os incêndios, as enchentes, porque ao mesmo tempo que nós estamos hoje trabalhando com gestão de recursos hídricos no ambiente de estiagem, daqui a pouco nós podemos estar, e já tivemos situações de cheias também em vários municípios do estado de Palau. As decisões são cruciais para garantir que todos tenham acesso adequado à água, ao mesmo tempo em que se protege o meio ambiente e se planeja o uso sustentável da água para o futuro.